Muito obrigado, doutor Jorge Schiedeck, coordenador residente das Nações Unidas no Brasil. Me dirijo também, com muito prazer, ao doutor Claudio Vieira dos Anjos, diretor da Divisão de Fiscalização de Armas Explosivas da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, aos deputados Paulo Ramos, deputado Robson Leite, e também ao ministro, secretário executivo do Ministério da Justiça, doutor Luiz Paulo Barreto. É um prazer muito grande estar aqui, naturalmente, na minha terra. Eu nasci nesta cidade há exatamente 77 anos atrás. Gostaria também de agradecer à equipe das Nações Unidas no Brasil pelo convite para dirigir a palavra aos senhores e senhoras e por haver escolhido um tema tão adequado como esse, no tema deste seminário, Desarmamento, Controle de Armamentos e Prevenção da Violência. É um tema especialmente atual, porque esse seminário coincide também com as comemorações internacionais do Dia dos Direitos Humanos e marca o aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é uma das grandes conquistas dos Estados-membros das Nações Unidas. e também agradeço às organizações brasileiras, não governamentais, que colaboraram para a realização deste seminário. Isto nos proporciona uma oportunidade para podermos refletir sobre o papel das Nações Unidas, que foi o tema que me foi encomendado, no controle de armamentos convencionais e na eliminação das armas de destruição em massa. Eu gostaria de poder demonstrar, e é o que eu pretendo fazer, que os diversos tratados e instituições multilaterais, surgidas desde a existência, desde o início da existência das Nações Unidas, não apenas permanecem úteis, mas são, na verdade, indispensáveis para o sucesso dos esforços de manutenção da paz e da segurança internacionais. Mais de três gerações de seres humanos vieram a este mundo desde o final da Segunda Guerra Mundial. E a maioria dessas pessoas certamente não tem ideia da devastação causada por aquele conflito e da importância da criação das Nações Unidas para estabelecer uma ordem mundial mais justa, mais pacífica, mais previsível e mais segura. Estima-se que, durante aquela conflagração, a Segunda Guerra Mundial, morreram cerca de 60 milhões de pessoas, das quais cerca de 40 milhões eram civis. Foi, na verdade, uma guerra total, na extensão da palavra. Uma guerra na qual cidades inteiras foram alvo de ataque militar, tanto com bombas convencionais, quanto com armas nucleares. Apesar da impossibilidade, naturalmente, de distinguir, quando se atacam cidades, distinguir entre a população civil e os combatentes, forças militares. Muitos milhões de outros civis inocentes perderam as vidas durante o Holocausto e incontáveis outros crimes contra a humanidade cometidos desde a Segunda Guerra Mundial. Infelizmente, há outras formas, também, de guerra total que ocorrem nos dias de hoje, em muitas de nossas cidades, e mesmo em muitos países, em todo o mundo, como fica evidente nas manchetes diárias sobre a pandemia de violência armada que continua a assolar esse pobre planeta. A violência armada é capaz de brotar com facilidade e tornar-se endêmica, onde exista uma alta disponibilidade de armamentos, controles débeis sobre armas pequenas e falta de respeito à lei. E nessas condições, a violência armada não é apenas uma forma alternativa de morrer, mas sim um hábito, em meio ao que se pode chamar de uma cultura de violência. As várias formas de violência armada ocorrem em escala assustadora, muito mais ampla do que as perdas de vida decorrentes unicamente de guerras. Entre 2004 e 2009, a cada ano em todo o mundo, mais de meio milhão de pessoas, em média 526 mil pessoas, sofreram mortes violentas ao longo desse período. 75% dessas vítimas da violência, isto é, cerca de 396 mil pessoas, todos os anos, morrem em consequência de homicídio intencional. Todos nós conhecemos o impacto de gangues, da violência criminal organizada, temos um exemplo na América Central e na nossa própria América do Sul. E esse tipo de violência decorre primordialmente do uso de armas pequenas e armas ligeiras, chamadas armas leves. Aqui se abriu o doutor Sidiak. As armas surgem com grande frequência, em cerca de 70% a 80% de todos os episódios fatais de violência. E os casos ligados a ferimentos com armas de fogo, como tratamento de lesões, reabilitação, perda de meios de subsistência, todas as consequências são, em geral, mais elevadas do que os prejuízos decorrentes de outros tipos de violência corporal. No ano passado, as despesas mundiais com armamentos de todos os tipos foram estimadas em mais de 1,5 trilhão de dólares. Essa imensa despesa coincidiu com uma crise financeira mundial que ainda continua nos dias de hoje. E trata-se, naturalmente, de um colossal desperdício de recursos de todos os países, inclusive recursos mais preciosos, como as vidas dos nossos semelhantes. Não é de admirar que a violência letal dificulte também o progresso e o desenvolvimento econômico e social, inclusive a consecução das metas de desenvolvimento do milênio, que são uma das grandes realizações das Nações Unidas nos últimos anos. Mesmo assim, ainda hoje é possível ouvir o argumento de que não existe nexo entre desarmamento e desenvolvimento. É um estranho argumento, mas ainda se traz à baila. Mas, felizmente, essa opinião não é a que prevalece na comunidade internacional. Em 2006, foi adotada a Declaração de Genebra sobre Violência Armada e Desenvolvimento, que hoje tem mais de 100 estados signatários. Essa declaração resultou de uma iniciativa do governo suíço e do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, o PNUD, para tratar da inter-relação entre violência armada e desenvolvimento. A declaração constitui um chamado à ação dirigido a três tipos de atividades. A advocacia, a mensuração de resultados e a programação de atividades. Todas elas são concentrâneas com as realidades e as necessidades locais. No mês passado, a 2ª Conferência Ministerial de Avaliação adotou um documento final que reafirma o apoio à declaração e a importância da implementação de acordos nacionais, regionais e internacionais que já existam, a fim de tratar com eficiência a oferta e a procura das armas pequenas. Embora essa declaração seja um passo adiante importante, ainda existe muito a fazer em relação à frenética violência armada que vemos todos os dias em nosso redor. Nesse caso, o que podemos dizer sobre a maneira pela qual as Nações Unidas vêm enfrentando esse desafio? Podemos, talvez, começar pelo documento fundamental que é a Carta das Nações Unidas, que foi negociada e adotada quase ao final da guerra mais devastadora da história do mundo, a 2ª Guerra Mundial. A Carta não deixa dúvidas quanto à necessidade de estabelecimento de certas normas e parâmetros que pudessem servir a toda a humanidade a fim de levar adiante o interesse comum de fortalecimento da paz e da segurança internacionais. da promoção da justiça e do respeito à lei e do fomento do desenvolvimento econômico e social. Embora a Carta trate, em grande parte, da segurança dos Estados-membros da organização, eu creio que se pode afirmar que a intenção da Carta é servir aos interesses da segurança da humanidade como um todo, assim como a segurança dos seres humanos individualmente. não devemos esquecer que a Carta começa com as palavras nós, os povos das Nações Unidas. Outros instrumentos históricos ampliaram essa estrutura normativa, levando-a ao nível dos indivíduos. A Constituição da Unesco, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, afirma solenemente, e eu cito, da Constituição da Unesco, como as guerras começam nas mentes dos homens, é nas mentes dos homens que deve ser construída a defesa da paz. A Declaração Universal dos Direitos Humanos reconhece, e cito novamente, todos têm direito à vida, à liberdade e à segurança individual. Em 1949, foram adotadas as Convenções de Genebra em seus protocolos adicionais, com a finalidade de regulamentar os conflitos armados e limitar seus efeitos, especificamente, proteger as pessoas que não participam das hostilidades ou que já não estejam participando delas. Um dos acontecimentos mais promissores dos dias de hoje é o crescente reconhecimento de que essas normas fundamentais de direito internacional humanitário e de direitos humanos se aplicam ao uso também das armas nucleares, tornando extremamente improvável e, na verdade, incompreensível que essas armas possam vir a ser usadas sem violar essas normas de direito humanitário. Na última conferência de exame do Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares, os Estados-partes do tratado expressaram, e eu cito no documento final, a profunda preocupação com as catastróficas consequências humanitárias que resultariam de qualquer uso de armamento atômico e reafirmaram a necessidade de que todos os Estados observem, em todas as ocasiões, o direito internacional aplicável, inclusive o direito internacional humanitário. Podemos, portanto, afirmar que há várias décadas a comunidade internacional tem levado adiante o progresso, tanto em relação às normas que governam a conduta dos Estados, quanto no que respeita aos direitos de civis e de não combatentes. No que toca especificamente a armamentos, a Carta das Nações Unidas e as negociações no imediato pós-guerra visaram os seguintes objetivos. Primeiro, a Carta estabeleceu um mandato para a regulamentação de armamentos, e essa expressão passou a significar a regulamentação das chamadas armas convencionais, isto é, as que não são de destruição em massa. A intenção é limitar o armamento convencional exclusivamente aos objetivos de defesa nacional, conforme reconhecido no artigo 51 da Carta, e também as atividades internacionais de manutenção da paz. Em 2012, aliás, as Nações Unidas abrigarão uma importante conferência internacional encarregada de negociar um tratado sobre comércio de armamentos, que representam uma oportunidade histórica para o desenvolvimento de normas que possam orientar o intercâmbio de armas convencionais. O segundo objetivo da Carta foi identificar o desarmamento como um objetivo. Isso tem sido interpretado ao longo dos anos como aplicava a eliminação, não a regulamentação, que é o caso das armas convencionais, mas a eliminação das armas de destruição em massa. Certas armas convencionais, aliás, já foram proibidas, inclusive minas antipessoal, as chamadas munições em caixo, cluster munitions em inglês, armas a laser, que provocam cegueira, armas incendiárias, entre outras. Essas convencionais foram realmente eliminadas, proibidas, do ponto de vista do direito internacional. É pena, porém, que nenhuma dessas proibições têm adesão universal. São pouco mais de dois terços dos membros das Nações Unidas são parte dessas convenções, mas não a totalidade dos membros das Nações Unidas ainda. Conforme eu mencionei, esses dois mandatos que figuram entre os objetivos mais antigos das Nações Unidas dizem respeito a certos tipos de armamento. O acordo existente em torno dessas normas sugere o entendimento geral de que a própria existência de armas e de guerra de efeitos indiscriminados semeia desconfiança entre os países e pode levar, intencionalmente ou não, a corridas armamentistas e até mesmo à guerra. A Carta das Nações Unidas reconheceu que o progresso, tanto no sentido do desarmamento quanto no controle de armamentos, constitui uma contribuição relevante para o fortalecimento da paz e da segurança internacionais. A Carta contém ainda duas outras normas fundamentais e, juntamente com o desarmamento e o controle de armamentos, propuncionam os fundamentos da segurança global no pós-guerra. Essas normas são a obrigação de procurar solução pacífica das controvérsias internacionais e a proibição do uso ou ameaça de uso da força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado. Ou de qualquer outra maneira que contrarie os propósitos e princípios da Carta. Ao mesmo tempo, os progressos do campo da justiça, no respeito à lei, do desenvolvimento econômico e social, contribuiriam ainda mais para o fortalecimento da paz e da segurança internacionais, tornando a guerra cada vez mais inaceitável e impensável num mundo cada vez mais interdependente. Eu acho importante, nesse ponto, reforçar a noção de que a Carta nunca abrigou a ideia de que todas essas diversas normas tivessem de ser obedecidas de forma sequencial, como se uma serviço de trampolim para o seguinte. Ao contrário, no cerne da Carta está a proposição de que tais normas devem ser seguidas concomitantemente, porque se fortalecem mutuamente. Isso explica por que motivo a Assembleia Geral das Nações Unidas, desde as primeiras resoluções do ano de 1945 e 1946 até hoje, estabeleceu uma clara distinção entre desarmamento, que significa eliminação total de certas armas, especialmente nucleares e destruição em massa, e a regulamentação das armas convencionais. Em 1959, a Assembleia Geral incluiu pela primeira vez na agenda o tema do desarmamento geral e completo sob controle internacional eficaz. E essa expressão engloba ou englobava aqueles dois objetivos distintos de desarmamento e de controle de armamentos numa única estrutura. Em 1978, a primeira sessão especial da Assembleia Geral sobre desarmamento declarou que o desarmamento geral e completo é o objetivo final da comunidade internacional. Existem hoje cerca de uma dúzia de tratados multilaterais que identificam o desarmamento geral e completo como sendo o objetivo. Inclusive, todos os tratados que estabeleceram zonas livres de armas nucleares, como é o caso do nosso tratado de Tlatelouco sobre a proibição de armas nucleares na América Latina e no Caribe, que vem de 1967. Essa diretriz tem orientado o trabalho das Nações Unidas ao longo dos anos. Nunca houve, por exemplo, a intenção de regulamentar armas nucleares e nem mesmo simplesmente reduzir o risco de que essas armas possam vir a ser usadas. Ao contrário, a comunidade internacional há muito manifestou sua concordância que a eliminação total de armas atômicas é a única garantia absoluta contra o seu uso. Os Estados, parte do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, chamado TNP, aceitaram inequivelmente essa proposição, como transparece nos documentos finais das conferências de exame de 2000 e 2010, e que foram também reafirmadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Até agora, nesses comentários sobre o papel do sistema das Nações Unidas e dos mecanismos internacionais, eu me limitei à Carta, citei o TNP e alguns dos instrumentos fundamentais de direito humanitário internacional e de direitos humanos. No entanto, as contribuições das Nações Unidas têm sido muito mais amplas, especialmente por meio de esforços para promover a negociação de tratados multilaterais e outros textos normativos para o disciplinamento das relações entre os Estados. Como tenho afirmado frequentemente, a ideia é trazer o que se chama o Império da Lei para o Campo do Desarmamento. O secretário-geral Ban Ki-moon enfatizou em seu programa de cinco pontos apresentado em setembro de 2008 a necessidade de subordinar o desarmamento ao Império do Direito Internacional. Ao longo dos últimos 65 anos da sua existência, a Assembleia Geral da ONU adotou literalmente centenas de resoluções sobre vários aspectos desses objetivos fundamentais. embora essas resoluções não sejam juridicamente vinculantes, elas têm caráter apenas de recomendação, elas tiveram um papel muito importante no estabelecimento de um clima de expectativa internacional, de que ocorram progressos em campos muito específicos e também assentaram as bases para futuras negociações de novos acordos de desarmamento ou de controle de armamentos. O Conselho de Segurança, por sua parte, declarou em diversas ocasiões que a proliferação de armas de destruição em massa constitui uma ameaça à paz e segurança internacionais. Em setembro de 2009, o Conselho realizou uma reunião de cúpula em nível de chefes de Estado, a primeira em sua história, inteiramente dedicada a temas de desarmamento, e conclamou todos os Estados a buscar conjuntamente a realização de negociações de boa fé sobre medidas efetivas relativas à redução de armas nucleares e ao desarmamento nuclear. Lamentavelmente, nenhuma arma nuclear foi jamais fisicamente eliminada como resultado de compromissos expressos em tratado. As reduções de que temos notícia não foram objeto de verificação independente e foram executadas unilateralmente, em geral, por meio da retirada de armas obsoletas do serviço ativo. Esse processo tem sido acompanhado por diversas atividades de modernização, tanto em relação às armas propriamente ditas quanto a seus sistemas de lançamento. Apesar dos êxitos obtidos no passado na negociação de outros tratados, a Conferência do Desarmamento de Genebra não tem podido iniciar nenhum novo tratado multilateral do Desarmamento desde 1996, devido às profundas divergências no que toca a políticas e prioridades dos Estados que compõem essa conferência. São 65. A interpretação extrema da aplicação da regra de consenso que é vigente na Conferência de Desarmamento, a aplicação dessa regra a questões de procedimento e questões administrativas tem representado também uma entrave adicional. O secretário-geral Ban Ki-moon visitou pessoalmente a conferência por diversas vezes, concitando-a a iniciar o trabalho substantivo de negociação de instrumentos. Em setembro do ano passado, ele convocou um encontro de cúpula visando a revitalização dos trabalhos da Conferência do Desarmamento e ao avanço das negociações multilaterais de desarmamento. Infelizmente, porém, o impasse prossegue até hoje. Eu gostaria de enfatizar nesse ponto que o trabalho das Nações Unidas em desarmamento e controle de armamentos oscilou historicamente entre a busca de tratados abrangentes, objetivando o desarmamento geral e completo, de um lado, e do outro que se convencionou chamar medidas parciais, isto é, acordos que não tratam diretamente do desarmamento como um todo, mas que são considerados como contribuições para chegar a esse objetivo final. Alguns exemplos desse tipo de atividade, por exemplo, em 61, os Estados Unidos e a União Soviética com seus delegados McLaurin e Zorin chegaram a um acordo que demonstrou que era possível as duas grandes superpotências daquele tempo, mesmo durante a Guerra Fria, era possível concordar em uma estrutura comum para a consecução do desarmamento geral e completo. As condições da Guerra Fria, no entanto, impediram, especialmente depois da crise de limites de Cuba, em 62, impediram que houvesse progressos bilaterais nesse campo. A comunidade internacional passou, então, a se interessar pela busca de alternativas por meio das chamadas medidas parciais. E, entre essas, pode-se mencionar o tratado de proibição parcial de testes de ensaios nucleares, o tratado do fundo do mar, que proíbe colocação de armas nucleares no leito marinho, o tratado da Antártica, que proíbe colocação de armas de destruição em massa em todo o território do continente Antártico, o tratado sobre o espaço exterior, que também proíbe a mesma coisa, o tratado de não proliferação de armas nucleares, as convenções de proibição de armas químicas e de armas biológicas, e os tratados que estabeleceram zonas livres de armas nucleares em várias regiões do mundo, são ao todo cinco regiões habitadas onde a introdução de armas nucleares está proibida por tratado internacional. E, além desses instrumentos multilaterais, os Estados Unidos e a União Soviética negociaram ao longo do tempo tratados de eliminação de armas nucleares de alcance médio e limitação de armas estratégicas. Toda uma categoria das armas de alcance médio foram fisicamente eliminadas entre essas duas potências, que possuem a imensa maioria das armas nucleares. E, recentemente, entrou em vigor mais um instrumento desse tipo, o chamado Novo Start, pelo qual Estados Unidos e a Rússia, agora a Rússia, não mais a União Soviética, concordaram em limitar o número de armas nucleares intercontinentais ofensivas, aquelas que estão em posição de serem disparadas, e também os vetores dessas armas. E a expectativa da comunidade internacional é que as duas potências continuem realizando reduções e que os demais possuidores de armas nucleares se unam a esse esforço, reduzindo e, eventualmente, eliminando as armas que possuem. É preciso frisar que nenhum desses tratados que eu mencionei, tanto os multilaterais quanto os bilaterais, nenhum deles foi concebido como sendo um fim em si mesmo. Como se trata de medidas parciais, os instrumentos se destinam a contribuir para que o objetivo de mais longo prazo, que é o desarmamento geral e completo, possa vir a ser obtido. E é importante chamar a atenção para esse ponto, sobretudo devido a pronunciamentos políticos e comentários recentes que se referem ao desarmamento nuclear como sendo uma visão num futuro muito distante ou como sendo um objetivo de prazo muito longo. O papel das Nações Unidas a esse respeito é muito importante, não só para estabelecer e manter as normas globais, mas também para responsabilizar os Estados pelo cumprimento dos compromissos jurídicos e políticos que assumiram para chegar à consecução desses objetivos. As sessões anuais da Assembleia Geral, que é o mais amplo foro de congregação da comunidade internacional, proporciona uma oportunidade útil para que os Estados apresentem suas realizações respectivas na busca desses objetivos em toda a vasta área dos termos de desarmamento e controle de armamento, não apenas de destruição em massa, mas todos os armamentos. E essa atividade ocorre também nas conferências de exame dos tratados multilaterais que tratam de tipos específicos de armas. ao proporcionar este foro internacional para a consideração do Estado do cumprimento dos compromissos no campo do desarmamento e do controle de armamentos, as Nações Unidas oferecem também amplas possibilidades de participação tanto de indivíduos quanto de grupos da sociedade civil. Aqui temos vários representados e eu sei que vários deles colaboraram em várias ocasiões com as Nações Unidas. É mais uma das funções das Nações Unidas disponibilizar uma arena internacional comum para a apresentação de opiniões e para a representação da sociedade civil organizada. Tomadas em conjunto essas diversas funções das Nações Unidas, inclusive a construção e manutenção de normas e a responsabilidade pela execução, desempenham um papel indispensável no estabelecimento do que se chama o Império da Lei, tanto no âmbito do controle de armamentos quanto no desarmamento propriamente dito. No entanto, a organização ainda faz mais. A ONU auxilia também o desenvolvimento de entendimentos e compromissos políticos que, embora não cheguem a constituir obrigações jurídicas vinculantes, não deixam de ser importantes contribuições para a preparação de novas normas que venham a governar a conduta dos Estados em outros campos. Talvez o melhor exemplo do que eu acabo de dizer tenham sido os esforços das Nações Unidas para combater o tráfico ilícito de armas pequenas e leves. Em 2001, realizou-se nas Nações Unidas uma histórica reunião de Estados destinada à consideração e adoção do que se chamou o Programa de Ação para combater esse comércio ilícito e imortífero. Em prosseguimento do Programa de Ação, depois de 2001, celebraram-se as diversas reuniões bienais de Estados para acompanhar a execução do programa. E em 2012, está marcada para o ano que vem, para julho do ano que vem, nas Nações Unidas, uma conferência de exame do Programa de Ação, que será a segunda do gênero após a última de 2006, cujos resultados, infelizmente, não foram muito animadores. Espera-se que agora, em 2012, possa-se chegar a resultados mais expressivos. Essas duas conferências proporcionam aos Estados-membros oportunidade, tanto para avaliar a implementação do Programa de Ação, até o momento, quanto para debater e identificar possíveis novas iniciativas em busca de resultados de consenso, inclusive o aperfeiçoamento da capacidade dos Estados para esse objetivo. Embora a responsabilidade pela regulamentação de armas pequenas e leves se situe exclusivamente no âmbito da jurisdição dos Estados, propriamente ditos, e mesmo reconhecendo a inexistência de tratados multilaterais que disciplinam a produção e a transferência de armas pequenas, o Programa de Ação tem extrema validade como símbolo do reconhecimento por parte da comunidade internacional da necessidade de entendimentos comuns e diretrizes para a regulamentação dessas armas. Outro exemplo desse compromisso das Nações Unidas é o Protocolo sobre Armas de Fogo que tem status jurídico vinculante e que suplementa a Convenção das Nações Unidas contra o crime transnacional organizado. Ao ratificar esse tratado os governos se comprometem a adotar uma série de medidas para o controle da criminalidade e a incluir em seu ordenamento jurídico interno três conjuntos de dispositivos normativos sobre armas de fogo e que é importante também as munições. Esses dispositivos se referem ao estabelecimento de sistema de licenciamento quanto a fabricação e comércio a criminalização de delitos relativos a comercialização e manufatura de armas e certas atividades no tocante a marcação e rastreamento de armas pequenas e leves. Não se pode duvidar da importância desse trabalho para o Brasil devido ao impacto negativo do comércio ilícito de armas pequenas sobre a cidadania e sobre o desenvolvimento econômico e social do país. É evidente que o Brasil não pode resolver esse problema somente por meio dos próprios esforços. É preciso agir em extrema consonância estreita consonância com outros países a fim de impedir o comércio ilegal. Tanto como brasileiro quanto na minha função de autorrepresentante das Nações Unidas para assuntos de desarmamento eu me sinto orgulhoso pelo fato de que meu país tem agido em parceria com as Nações Unidas para enfrentar muitos desses desafios. A partir da década passada as Nações Unidas vêm trabalhando em conjunto com diversas instituições governamentais brasileiras como a Secretaria Nacional de Segurança Pública a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio o Ministério da Defesa e instituições correlatas como o Centro Sérgio Vieira de Mello para treinamento em operações de paz. Da mesma forma a ONU vem agindo em parceria com organizações não governamentais brasileiras como a Viva Rio e outras mais que estão presentes aqui a fim de cooperar na implementação dos instrumentos de regulamentação das armas e do desarmamento. Nossa ação ação das Nações Unidas se estende às atividades de destruição de armas pequenas treinamento de agentes encarregados da aplicação da lei em vários estados do Brasil além de facilitar o treinamento conjunto com outros países além de nossas fronteiras. Nações Unidas atua ainda em muitas atividades semelhantes em vários países da região da América Latina e do Caribe por meio do Centro Regional para a Paz Desarmamento e Desenvolvimento na América Latina que pertence às Nações Unidas e tem sede em Lima. É também claro que a natureza multidisciplinar do desarmamento através de seus laços com a segurança pública as políticas de combate às drogas à saúde planejamento urbano desenvolvimento social e outras áreas de interação da sociedade exige uma robusta parceria entre diversas entidades das Nações Unidas e a sociedade civil permitindo aos países melhores meios de combater a violência armada e levando em consideração também os fatores etários e os fatores de gênero que também estarão na pauta deste seminário. Em relação a este último aspecto devo notar que o Conselho de Segurança das Nações Unidas reafirmou mais de uma vez vigorosamente após a histórica resolução 1325 sobre mulheres paz e segurança reafirmou o importante papel da mulher na prevenção solução e mediação de conflitos assim como na construção da paz. Gostaria de mencionar uma outra área importante de cooperação entre o Brasil e as Nações Unidas. Em setembro de 2011 a ONU concluiu a elaboração de diretrizes técnicas internacionais sobre munições segundo a determinação da Assembleia Geral para a prevenção do desvio ilícito e a promoção do gerenciamento seguro dos estoques de munições. O Ministério da Defesa do Brasil e especialmente o Centro de Treinamento Sérgio Vieira de Mello apoiaram decisivamente o desenvolvimento dessas diretrizes ao longo dos últimos dois anos. E as Forças Armadas brasileiras organizaram recentemente um grupo de trabalho oficial para analisar cada um dos 12 volumes dessas diretrizes com vistas à tradução para o português e futura adoção. As diretrizes tratam de um dos principais problemas enfrentados não só pelo Brasil mas por muitos outros países no que se refere ao armazenamento de munição. Alguns depósitos de munição explosivos estão localizados dentro de cidades. É difícil manter seguros esses materiais e evitar que sejam roubados o que pode trazer um impacto um ímpeto perdão um ímpeto adicional à violência armada que infelizmente ainda existe em nosso país. Diante desse desafio há perspectivas promissoras para o prosseguimento da cooperação entre órgãos das Nações Unidas e o Brasil. Em especial a implementação de as diretrizes sobre munição reforçaria o trabalho que já vem sendo levado a cabo em relação à estratégia de segurança pública e replanejamento de áreas urbanas e visa evitar o desvio de munições armazenadas em depósitos governamentais e privados existentes nos centros urbanos. Quanto mais refletimos sobre todas essas múltiplas atividades dirigidas a enfrentar os desafios da violência armada e sobre as contribuições advindas das medidas de desarmamento e controle de armamentos mais claro se torna o fato de que tais problemas têm implicação muito além das nossas fronteiras. O que estamos verificando em relação aos esforços do Brasil para prevenir o comércio ilícito de armas pequenas e ligeiras pode perfeitamente ser considerado como parte integrante de um esforço internacional mais amplo que se encontra em curso no sentido da harmonização de políticas domésticas e políticas externas. Em outras palavras a ação que vem sendo realizada pelo Brasil contribui para assegurar que os compromissos internacionais assumidos pelo país se reflitam nas leis regulamentos e instituições domésticas. Os solenes compromissos internacionais pouco valerão se não estiverem firmemente alicerçados em políticas e práticas internas e para isso é necessário que tais compromissos sejam amplamente aceitos como objetivos legítimos do Estado. Naturalmente isso é verdade não apenas em relação ao Brasil e às armas pequenas mas também a todos os Estados em todos os aspectos do desarmamento inclusive o desarmamento nuclear. Em minha opinião um dos principais desafios que terão de ser enfrentados nos próximos anos é justamente como vencer a distância que se formou entre compromissos internacionais de desarmamento de um lado e do outro a ausência de políticas leis regulamentos orçamentos e instituições domésticas destinadas a implementar os compromissos assumidos internacionalmente. Quero também enfatizar aqui que embora as Nações Unidas tenham muitas atribuições a desempenhar na promoção dos objetivos de desarmamento e controle de armamentos é de inteira responsabilidade de cada um dos Estados membros assegurar que seus compromissos oficiais estejam convenientemente refletidos em suas políticas internas. Portanto quando foros internacionais como a Conferência do Desarmamento a Comissão de Desarmamento da Assembleia Geral se mostram incapazes de chegar a um acordo sobre questões substantivas ou quando as votações de resoluções da Assembleia Geral sobre desarmamento apresentam profundas divergências como tem sido o caso durante muitos anos eu aconselharia cuidado em culpar essas instituições pelas dificuldades encontradas que na verdade decorrem das profundas e crônicas diferenças entre as políticas e prioridades dos próprios Estados-membros ironicamente mesmo na ausência de consenso nessas áreas elas ainda permanecem úteis porque refletem a ausência de consenso reflete o estado das relações internacionais em qualquer momento dado no campo do desarmamento e controle de armamentos eu cheguei à conclusão de que a melhor maneira de sobrepujar os problemas encontrados em várias partes do que se chama maquinaria de desarmamento das Nações Unidas é trabalhar para um melhor alinhamento das políticas e práticas dos Estados-membros nessas instituições antes de concluir gostaria de retornar brevemente ao título desse seminário desarmamento controle de armamentos e prevenção de conflitos nesta altura os senhores e senhoras não devem ter dúvidas quanto ao meu ceticismo quanto à proposição de que o problema da violência armada tem de ser resolvido antes que o desarmamento seja possível especialmente o desarmamento nuclear essa posição me parece levar apenas a procrastinação indefinida de medidas concretas de desarmamento e até mesmo a racionalização do rearmamento dada a persistência da violência armada há um caminho em minha opinião mais eficaz que se pode seguir e é manter-se fiel aos propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas a fórmula contida na Carta permite uma abordagem integrada para a eliminação das armas mais perigosas e para a limitação das demais resolvendo ao mesmo tempo as controvérsias sem a ameaça ou o uso da força cada uma dessas proposições constitui uma importante prioridade que precisa ser praticada pelos Estados e precisa ser compreendida pelo público embora talvez não seja possível eliminar todas as formas de violência em toda a parte pelo menos um objetivo responsável será assegurar que ela não venha a colocar em perigo a vida civilizada como a conhecemos ou a vida das futuras gerações esse é o motivo pelo qual acredito que o desarmamento nuclear tem um lugar especialmente importante reconhecendo que se trata efetivamente de um desafio global eu tenho certeza de que as Nações Unidas continuarão a desempenhar suas indispensáveis atribuições para atingir esse grande objetivo em última análise harmonizar as esferas global e doméstica à medida que progredimos simultaneamente no caminho do desarmamento e do controle de armamentos procuremos acima de tudo imaginar um mundo melhor que poderemos realizar por meio do esforço e da cooperação dentro e além das fronteiras nacionais a inspiração nos vem de um grande escritor latino-americano Mário Vargas Lhosa que ao aceitar o prêmio Nobel de literatura em 2010 disse as seguintes palavras eu cito para terminar as palavras de Vargas Lhosa precisamos continuar sonhando lendo e escrevendo que é a maneira mais eficaz que encontramos para aliviar nossa condição perecível derrotar a corrosão do tempo e transformar o impossível em possível muito obrigado aplausos Obrigada.